Hoje você vai conhecer a batalha de Waterloo através dos olhos de uma coelhinha. Curtiu? Então pega um café e vem comigo! A resenha de hoje é uma resenha curtinha, porém muito significativa, já que nós vamos falar de uma ficção histórica. Portanto, se assim como eu, você também é apaixonado por história, já deixa o seu like neste vídeo, que isso é muito importante e fundamental para que a plataforma entregue este vídeo para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito por aqui, já vou pedir para você fazer a sua inscrição e ativar também o sininho para receber os novos vídeos em primeira mão. A Batalha de Waterloo foi um confronto militar que ocorreu em 18 de junho de 1815, perto de Waterloo, na atual Bélgica. A luta, que durou apenas um dia, marcou o fim da Era Napoleônica. Napoleão fez parte de uma série de conflitos envolvendo as grandes potências europeias. Foram as Guerras Napoleônicas. Muitas vitórias se seguiram e a França garantiu uma posição dominante na Europa continental. Napoleão seguiu mantendo grande influência sobre a França. Formou amplas alianças e nomeou pessoas de sua confiança, como amigos e até familiares, para governar países europeus, como dependentes da França. A campanha da Rússia, em 1812, porém, marcou a virada de sua sorte. Em 1813, a Sexta Coligação derrotou suas forças e, no ano seguinte, a Sexta Coligação invadiu a França, forçando Napoleão a abdicar e o exilaram na ilha de Elba. Porém, Napoleão conseguiu escapar de Elba em fevereiro de 1815 e assumiu o controle da França outra vez. Os aliados formaram, então, uma sétima coalizão, que derrotou Napoleão na Batalha de Waterloo em junho daquele ano. Os britânicos, por sua vez, o exilaram no Atlântico Sul, onde Napoleão veio a óbito seis anos depois, aos 51 anos. Nesta obra de ficção histórica, vemos a Batalha de Waterloo pela perspectiva de uma coelha. A dona Lavanda é a matriarca de uma família de coelhinhos, dos quais seremos conhecedores de seus hábitos e convivência. Uma família de coelhos que vive na fazenda de Hoodmont, onde se deu a batalha. O narrador dessa história é o coelhinho William, que é retirado da fazenda e vendido em uma feira. Viveu nesse novo lar, o corajoso coelhinho William aplicará com maestria todos os ensinamentos de sua avó, a dona Lavanda. Ao longo da narrativa, nós conhecemos os seus medos, as suas inseguranças e os seus anseios em meio a este conturbado período histórico. Um livro que também nos traz reflexões, uma leitura, sobretudo, para quem ama história. Essa edição que eu tenho aqui é da Record e saiu no ano de 2015. Deixa eu mostrar ela aqui em mais detalhes para vocês. Um livro muito lindo, um livro também muito cativante. Há 200 anos, o prado era tudo menos intocado. Na época, não era nem um prado, sabe? Era um jardim francês, laranjeiras, rosas, gerâneos, estava tudo em flor durante a batalha. Os mortos eram jogados ali, junto do muro, numa pilha de seis corpos de altura. Os relatos, então, do coelhinho referente à batalha napoleônica, que foi a batalha de Waterloo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que bonitinho. E aí, vocês conhecem esse livro? Quem já leu, quem já ouviu falar, deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Como eu falei para vocês, uma resenha bem curtinha, mas muito significativa, por se tratar de uma ficção histórica. Deixa o seu like por aqui se você gostou desse vídeo. Também inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito por aqui. Ative o sininho para receber a notificação cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto